Olá, salve, salve! Está começando a edição desta terça-feira do Estação Cultura. E hoje por aqui nós conversamos com o Paulinho Supercovia sobre o projeto Orquestra de Guitarras. Também falamos da estreia do espetáculo Teatral Instinto, que está na programação do palco geratório Sesc. E ainda tem a música da Ana Perim, que faz show de lançamento do seu EP, chamado Brasa, nesta quinta-feira, aqui em Porto Alegre. E começamos o programa de hoje conversando com o Paulinho Supercovia sobre a Orquestra de Guitarras. Um projeto onde a guitarra tem uma participação diferente, fazendo a função de um instrumento de sopro, um violino, um piano, além da própria guitarra, criando um bloco sonoro em acordes e melodias. Paulinho Supercovia, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, conta para nós um pouco melhor como funciona essa Orquestra de Guitarras e como vai ser essa apresentação. Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Prazer em estar aqui conversando contigo, telespectadores. E esse projeto, agora, dia 20 às 18 horas, no Casarão da Orquestra da Cordas e Cordas, é um projeto que me veio na cabeça, assim, quando eu estava tocando com a Lisboa, e a gente tinha um show, que era o Hi-Fi, que eram dois violões. E nós fomos fazer uma apresentação junto com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. E eu, tocando meu violão, toquei um acorde e o som saia do meu violão, ali eu escutando normalmente. E entrou a orquestra tocando o mesmo acorde que eu, só que distribuído por todo o palco aquelas notas. Aquilo me deu uma sensação, assim, que ficou gravado na minha cabeça, eu imaginei depois. Se fizesse isso com guitarras, como será que soaria? E aí nasceu esse projeto, né, de Orquestra de Guitarras. Normalmente o guitarrista, ele tem dois papéis, né, que é de acompanhamento e de fazer solos. Nesse caso, todo solo ao mesmo tempo, só que cada um toca uma nota de cada vez. Então, um acorde era distribuído em várias guitarras, né, tocam as notas de cada acorde, das melodias. Bom, e só pegando, assim, o adendo, já que tu falou, né, de Ney Lisboa, um dos tantos shows, das tantas vezes que tu tocou Ney Lisboa nessa trajetória que tu tem junto com Ney de longos anos, né, Valerio? Sim, pô, comecei a tocar com Ney em 89, estamos juntos até hoje. Tivemos algumas pequenas separações, assim, mas bem pequenas, um casamento musical muito longo, né, bem longevo. Bom, e aí a ideia agora é colocar no palco, quantas guitarras tu vai colocar no palco, quem vai ser, como é que vai estar composta essa orquestra de guitarras aí, e como é que vai ser o repertório, né, pra justamente mostrar esse, essas dinâmicas musicais aí que tu pensou? Bom, a ideia é começarmos com quatro guitarras de cada vez, para ficar fácil, né, de explicar para cada participante o que ele tem que fazer em cada peça que ele for tocar. Nós vamos começar com estudos preparatórios, para o participante já, né, o aluno já ir se acostumando a ele tocar uma nota, ouvir o colega dele tocando a mesma nota do outro lado, ou complementando a nota que ele está tocando. Mais adiante, vamos começar a inserir peças. Daí as peças seriam, por exemplo, músicas de trilhas de filme, como Star Wars, Missão Impossível, Pantera Cor-de-Rosa. E uma coisa importante também é que, assim, é aberto a qualquer nível de guitarrista. Não precisa ter nível avançado, pode ser um nível iniciante, porque existe arranjo para todos os níveis de guitarrista. Se o guitarrista está muito tímido, como eu, por exemplo, também é uma boa oportunidade, que vai estar dividindo a responsabilidade e a atenção com os outros colegas. Basta saber fazer, tipo, os acordes mais simples, e poder, pelo menos, estar fazendo o acorde junto com todo mundo, né, e estar nesse nível, pelo menos, mais básico, assim, de contato com a guitarra. Então, a orquestra de guitarras, ela já vai estar se apresentando ou se reunindo lá no Casarão do Cordas e Cordas, na Escola de Música, ali na Garibaldi, 10h25, neste sábado, a partir das 18h. E quem quiser participar do projeto também pode estar entrando em contato contigo e estar se aproximando e começar a pensar em participar, né? Exatamente. Porque, assim, esse é um workshop. Então, na verdade, é uma experiência de mostrar como funcionaria, como funciona, né, uma orquestra de guitarras, mas, nas apresentações que a gente faz, tem a colaboração de baixo e bateria, né? Então, soa como uma big band mesmo. É, tu faz essa comparação, né, tipo, a orquestra, mas como já tem a guitarra, tem algo parecido com uma big band também, né? Exatamente, uma big band com guitarras, né, com distorção, às vezes, então, fica uma coisa mais furiosa. Guitarrística. E também tem informações de ingressos para quem quer participar do workshop no www.simpla.com.br, também procurando o Cordas e Cordas também pelas redes sociais e também tem um contato de WhatsApp aí do Paulinho, que também pintou na área, pintou já no ar aí? Pintou, pintou, segundo o Injo aqui fez aqui para mim, é isso aí, rolou. Então, Paulinho, mais uma vez, agradecer a tua presença aí, cara, e esperamos também em outro momento que venha aí tocar para fazer um som também, né, cara? Agora vamos preparar uma coisa mais, é que não dava para trazer agora uma orquestra aqui, né? Com certeza, né, mas uma amostra da orquestra em algum outro momento a gente espera aí, certo? Vamos combinar. Um grande abraço e a gente segue o Estação Cultura com música, agora já que falou em música, né, com a primeira participação musical aqui no Estação Cultura da Ana Perim. E na próxima quinta-feira ela lança o seu primeiro EP lá na Agulha, mas isso a gente fala no segundo bloco, porque a gente ouve música agora. Tanto que mexe comigo não tá escrito. Sempre que a gente se vê aquele estrago conhecido, uma lemolência, quanta frequência se encaixando gostoso na nossa fluência. É, sei que tu gosta de olhar, de me encarar, se tu pudesse parar, vou o tempo só pra remoldurar. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou ferver. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou me perder. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou ferver. Teu sorriso te entrega, não nega. Tanto que mexe comigo não tá escrito. Tu é a mistura perfeita, calmaria e perigo, uma lemolência, quanta indecência se encaixando gostoso na nossa fluência. É, sei que tu gosta de olhar, de me encarar, se tu pudesse parar, vou o tempo só pra remoldurar. Ai, meu bem, cê não vem falar, agora diz quem tá a culpa. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou ferver. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou me perder. Teu sorriso te entrega, não nega, e é nele que eu vou ferver. Teu sorriso te entrega, não nega. E Ana Perinho e o Marcelo Brusque seguem conosco no segundo bloco. Tem mais música e a gente também conversa sobre o show de lançamento do EP Em Brasa, que acontece nesta quinta no Bar Agulha. Bom, agora nós falamos com o dramaturgo Giuliano Zancchi e o bailarino e ator Alexandre Vidaletti, eles que fazem parte do coletivo de artistas Projeto Gompa, que vai apresentar o espetáculo teatral Instinto dentro da programação do Festival Palco Geratório. Estamos falando de uma estreia dentro da programação do Palco Geratório. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Vamos começar falando um pouco sobre esse espetáculo, que já tem uma história que é anterior a essa estreia, não só como processo, mas também participando de um concurso pela segunda vez que o Projeto Gompa participa, um concurso internacional para encenar Ibsen. Tudo bem? Isso, tudo bem. Ele é ganhador do prêmio Ibsen Scope, lá da Noruega. Ele premia espetáculos baseados ou inspirados em obras do Henrik Ibsen, para falar de temas modernos e também em outros locais do mundo, para mostrar que a obra do Ibsen é pertinente e até atualidade em situações distantes da Noruega, da Europa, por exemplo, incluindo a brasileira, no caso. E a gente escolheu o Tratado Brand, que fala sobre liderança, sobre o coletivo, sobre o indivíduo. É muito sobre o que o instinto trata, no caso. E o instinto, essa montagem que a gente vai ver, traz várias linguagens. Então, tem linguagens do teatro e das outras artes cênicas. Inclusive, tem dança também. Eu queria que falasse um pouco sobre essas, principalmente essas que têm a ver com as tuas artes também. Sim, a gente fez uma pesquisa com base em movimentos que vão buscar entre o humano e o animal. Ora, a gente busca um aspecto mais animalesco no corpo, pode ser uma parte só do corpo. Ora, a gente volta para o aspecto mais humano e mais racional. A gente mescla dança, performance, teatro. É meio que uma montagem, uma grande colagem. Não se espera uma linha direta a um ponto. A gente está trazendo várias intensidades ao longo da cena. É uma espécie de intensidade, tem muita intensidade durante um espetáculo. A nossa pesquisa também passa por diversas linhas coreográficas da Carlota Burkherk, que nos ajudam bastante. Ela é uma grande provocadora, junto com a Camila. E acho que é isso. A gente mistura artes visuais, vídeo, música. A nossa construção foi toda feita ao longo do processo. A gente foi construindo e mexendo na dramaturgia, na música, em aspectos visuais, para chegar todo mundo junto em uma catarse coletiva. A gente espera que todo mundo chegue junto, assim a gente consiga evoluir ainda. A gente não falou justamente que vocês atuam mascarados. E essa questão da máscara é muito importante na construção dessa narrativa. Porque estamos falando dos instintos mais primitivos da humanidade. E mais do que isso, o que a gente tem de relação com as sociedades não humanas, dos animais? Fala um pouquinho mais sobre isso, Gilberto. Sempre existe essa comparação entre o humano e o macaco. E geralmente o macaco acaba como inferior na discussão. Ele está abaixo da gente. Mas uma espécie tão evoluída como o ser humano ainda regride a comportamentos que você vai ver em um bando de macacos. Por exemplo, violência, dependência em uma figura de liderança, disputa por territórios. E a gente faz essa comparação para questionar justamente se a gente é muito diferente? Eles são inferiores a gente? E daí coube ao Alex, o Nelson, a Liane e a Fab sabe explorar corporalmente essa similaridade e as diferenças, no caso. Assim, a partir do corpo do bicho, a gente vê que um aspecto mais de violência mesmo e de dominação acontece pela força. E no caso do ser humano, também isso, mas também aspectos ideológicos com relação à religião. Alguém que tem um norte mais forte consegue levar toda uma massa a seguir ele. que permeia por aí a nossa história. Bom, e aí vocês trazem o Ibsen para esse contexto atual, o Brasil, e trazem no Brasil, a América Latina, que é uma conjuntura que se repete não só no Brasil, mas a gente vê se repetindo em vários lugares do mundo, que é essa coisa do autoritarismo e desses líderes que aparecem impulsionando massas. É essa a ideia. Sim, justamente porque nos últimos anos tem tido esse aumento no cenário político do fanatismo e do extremismo. E como é que se chega a esse ponto? Muitas vezes é por causa de uma massa se tornando apática ou silenciosa e permitindo que essa pessoa assuma o comando das vidas delas. E é mais ou menos isso que a gente quer tratar e é por isso que a gente tomou o brand do Ibsen como base, por ter essa figura da liderança que toma de conta da vida das pessoas e lidera eles para onde ele decidir. Nem sempre é o melhor local. Muitas vezes é a massa abrir mão do que é melhor para si. E justamente nessa relação que vocês fazem com, por exemplo, com os animais, que a escolha do líder é algo que preserva a coletividade. E nem sempre a escolha do líder entre os seres humanos é o que preserva a coletividade. Sim, às vezes apenas um privilégio pessoal, alguma coisa nesse sentido. Justamente a questão é, o título é instinto. Os macacos escolhem, os animais escolhem a liderança por instinto. Os humanos usam mais a razão ou não. É instinto também? É a questão do espetáculo. E essa é uma das questões que o pessoal vai sair de lá pensando mais um trabalho com a direção da Camila Bauer e com a dramaturgia do Juliano Zancchi. E também é interessante falar que a coordenadora do Ibsen Scope vai estar lá assistindo a estreia. Sim, é o aniversário dela, inclusive, a estreia. Ela vai estar assistindo a gente. Ela chega hoje. Excelente, um belíssimo presente para ela. Então, instinto, quinta e sexta, às 20 horas, no CHC Santa Casa, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, na Independência 75. Ingressos e mais informações da programação do palco geratório SESC no www.sesc-rs.com.br. Ingressos antecipados também por lá. Toda a programação você confere por lá. Por isso, uma boa estreia para vocês, certo? Uma boa temporada para vocês e um bom festival para vocês, certo? Obrigado. E até a próxima. Diga, rapidinho. A gente pode lembrar que a gente vai estar também com uma performance baseada na Peste Instinto, no Capitólio, no dia 20, às 23h15 da noite, na Cinemateca Capitólio mesmo. Depois a gente segue em temporada, nos dias 2, 13 e 4 de junho, no Teatro Olga Reverbera. Reverbera? No Multipalco. No Multipalco do Teatro São Pedro. Então, está todo mundo convidado. Muito obrigado. Excelente. Então, acompanhe também o pessoal do Projeto Gompa pelas Redes também para saber mais sobre todas as informações dessas apresentações aí, certo? Valeu, gurizada. E a gente vai para um rápido intervalo e volta rapidinho com a música da Ana Perinha. Rapidinho, a gente já está voltando. A tua pele. Úne Palace. A tua pele transpira beleza nesse lençol Te olho nos olhos e vejo por dentro o que desejei Teus braços me apertam e calam minhas incertezas Me entrego no teu jogo e viro refém Eu só quero saber se você não vem Se você não vem Eu só quero saber se você não vem A tua ausência é uma brasa incontrolada Porque minha cura é me segurar na tua nuca Tuas curvas a poesia mais difícil de cifrar Navego por teus encantos inexplorados Eu só quero saber se você não vem Se você não vem Só quero saber se você não vem Meu bem, acertamos em errar Em dúvida daquilo que foi dito O nosso prazer é só meu É só o seu E ninguém nesse mundo vai tirar Da onde pertenço do meu lugar A tua ausência é uma brasa incontrolada Me entrego no teu jogo e viro refém Não, eu só quero saber se você não vem Se você não vem Só quero saber se você não vem Eu só quero saber se você não vem Se você não vem Só quero saber se você não vem Muito bem, a gente está ouvindo a música da Ana Perim Hoje aqui no Estação Cultura Hora de conversar com ela Ela que faz show de lançamento do seu primeiro EP Chamado Brasa Nesta quinta-feira No Bar Agulha Ana e também Marcelo Brux Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Ana, é um CD de lançamento Não só da tua carreira musical como cantora Mas também como produtora Porque tu faz as duas coisas juntas É isso, tudo bem? Tudo bem, muito prazer Feliz em estar aqui E esse lance de compor e produzir e cantar É uma jornada de muito crescimento Muito estudo E da gente entender O que a gente pode ir fazendo Para fazer da melhor forma Foi uma construção longa Um processo longo Então estar colocando esse disco no mundo É muito especial É incrível assim Ele foi lançado agora em março E agora dia 18 a gente faz esse show no Agulha Com tanto as músicas que estão no EP Quanto músicas novas Que certamente vão estar em álbum Mas deixa de spoiler aí Em breve esse álbum vem Isso E esse processo de construção da tua carreira E dessas músicas Também passa pela tua formação também Tu foste a URGS também Tipo nesse curso de música popular Isso também te ajudou a pensar também o teu álbum E também te levou muito para esse lado da produção também, né? Com certeza Eu sinto assim Que a minha formação é escrita criativa pela PUC E música pela URGS Então essas duas vertentes assim Elas, pô, vieram O poético musical estava muito intrínseco em mim sempre assim, né? O lado da escrita, da poesia, né? De sentir assim Como colocar os meus sentimentos de uma maneira bonita De uma maneira palatável assim Para um ouvinte Que ficasse na cabeça dele, né? Então essas questões de cadências que a música nos traz Essa questão de arranjo Aqui a gente fez o nosso arranjo reduzido, né? Eu e o Marcelo aqui, piano e voz Mas no dia vai ter banda, né? O Marcelo no teclado O Lucas Upugia na bateria Ramon Gomes na guitarra E Anderson Braff no baixo E ainda com bastantes participações especiais assim Bom, já que tu falou das participações especiais Vamos entrar nas participações especiais Porque as participações especiais Parte delas também tem relação com o que tu Tá te apresentando, te propondo a ser também Que é mais uma pessoa Mais uma das meninas que produzem das gurias Que fazem música aqui no Grande do Sul, né? Então tu tá te colocando ali junto com Também com as tuas convidadas Bibiana Petec, Camila Balbueno, Duda Raup e a Jalili Então, tipo, tem um pouco disso tudo também nessas convidadas Também tem o Iago Helbig, isso Com certeza, sim Dali a Bibiana, por exemplo Ela teve em vários momentos comigo gravando voz, né? Dando o rec ali E me inspirei muito na produção dela O Raup também, né? Essas pessoas que vieram antes assim na produção, né? Tenho muito respeito e entendo assim Que tô só no iniciozinho, né? Mas já sou muito fã, assim Do que eu posso dar conta da produção, né? O disco tá nas plataformas digitais Pra quem quiser ouvir É Brasa, de Ana Perim Ana com dois N's E eu sinto que também é muito importante, assim A gente pegar na mão das pessoas que estão apoiando a gente sempre, né? Por exemplo, o Iago Helbig, a Camila, Balbueno Cantores e compositores que estão sempre fazendo tudo, assim Pra ajudar E o amor do Fuck the Zeitgeist também Trabalhou contigo também? Sim! O Fuck the Zeitgeist, assim Ele foi meu professor de produção Ali por 2020, né? Alto da pandemia Então, a produção Tu me disse aquela hora, assim Ah, a música veio muito nesse lugar, assim De responsável pra tu produzir e tal Eu diria que foi a privação De estar num ambiente ali com várias pessoas, né? Na pandemia Eu tive que pensar Pô, não tem como sair por aí fazendo com banda, coisa assim Vou começar a estudar Fazer a minha própria banda em casa Mostrar essas guias E depois, graças a Deus Tudo voltou ao normal aí Pra gente conseguir se juntar no palco E fazer isso bonito acontecer Bom, então o show vai estar acontecendo no palco, né? No lançamento do EP Brasa Que tá bem bacana Um pop de altíssima qualidade Vale a pena pra você conferir Nas plataformas digitais aí Na quinta-feira A partir das 9 horas da noite Ali no Agulha Na Conselheiro Camargo Número 300 Pra quem ainda não conhece E também Buscando a Ana Perim Pelas plataformas também E também pelas redes sociais No arroba Ana Perim Music O Ana com dois N's Ana e Marcelo Agradeço a presença de vocês Vou pedir pra vocês Encerrar o Estação Cultura Com mais uma música Lembrando que Estação Cultura Tem a sua representação Ainda hoje A partir das 10 e meia da noite E amanhã A gente tá de volta A partir das 6 horas da tarde Com mais um Estação Cultura Inédito Pegou Não consigo pegar nenhum dos dois Dá uma conferida Lá na página do YouTube Na realidade No canal do YouTube Da TVE Lá no YouTube, certo? Dá uma conferida por lá Conseguem encontrar esse E outros programas E, Ana Perim, por favor Mais uma música Pra gente encerrar o Estação Cultura De hoje, certo? Obrigadão Valeu Obrigada Uma conversa ou duas Sem pretensão nenhuma Olhares sem desculpa Me fizeram te notar Me fizeram te notar Me deixaram bem sem a coisa boa Foi te achar Me fizeram te notar Me deixaram bem sem a quem me dara só Achei que era só eu Mas agora que eu sei que não Eu quero te ver Vou perder minha razão Eu não quero mais saber Agora que eu sei que não Eu quero te ver Eu não quero mais saber Agora que eu sei que não Entrego toda bem na tua mão Agora que eu sei que não Entrego toda bem na tua mão Ei, 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 ei Ei, 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 ei! Uma conversa ou duas Já deu pra ver que tô na tua Delírio sobre a lua Me fizeram te notar, me deixaram bem sem a coisa boa foi te achar Me fizeram te tocar, me deixaram bem sem a quinta era só Se eu pudesse eu faria tanta coisa, fazia muito mais do que eu posso dizer Se eu pudesse eu faria tanta coisa, fazia muito mais do que eu posso dizer Se eu pudesse eu faria tanta coisa, fazia muito mais do que eu posso dizer Se eu pudesse eu faria tanta coisa, fazia muito mais Agora que eu sei que não eu quero te ver Obrigado.